Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Agora são 5h24 da manhã. Eu já tô pronta, tô esperando o Gabriel se arrumar. Eu sempre acordo um pouquinho antes dele, porque eu demoro um pouco pra me arrumar, né? Eu tenho que lavar o rosto, arrumar meu cabelo, então. Eu sempre acordo um pouco mais cedo que ele. Enquanto ele tá se arrumando, eu vou arrumando a cama, porque daí quando a gente chegar, é menos uma coisa pra me fazer. E aí 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 Finalizei as marmitas, depois eu vou mostrar pra vocês como que tá ali na geladeira. Mas agora eu vou dar uma passada de pano no chão, porque sabe quando você faz grelhado, você faz peito de frango na frigideira, parece que até o chão tá grudento? Então, eu tô com essa sensação. Então eu vou passar um paninho aqui bem rapidinho, aí eu já mostro pra vocês como que fica a organização. O chãozinho limpinho, agora não tá mais grudento. O fogão também já deixei tudo limpo. Agora vamos para a geladeira. Ficou desse jeito. Aqui tá meio que jogado isso daqui, porque é a salada que a gente vai consumir hoje. Aí tem as marmitas que eu preparei, tudo certinho. Aí assistam lá o vídeo de fazendo marmita, que daí eu mostro tudo certinho como que eu preparei. Aí toda vez que eu vou cortar uma cenoura, uma tábua branca mancha. Por isso que eu não gosto muito de tábua branca. Prefiro usar o de madeira, sabe? Só que a de madeira que eu tenho, ela é muito grandona. Que é aquela de lá, ó. Ela é muito grandona. Então, às vezes eu prefiro usar essa daqui que é mais prático. Só que sempre mancha. Então, eu sempre tenho que jogar água sanitária nela pra ficar branquinha. Aí eu jogo assim, ó. Deixo de molho. Aí daqui a pouco ela já tá branquinha. Agora são 19h57. Vamos assistir aqui um filmezinho. Não sei. Olha, amor, esse daqui. Homem nas trevas. Mas eu dou isso daqui. Acho que a gente já assistiu esse. Já? Acho que sim. Assistiu em mão? Acho que sim. A gente podia assistir qualquer coisa. E a gente, como não tá com muita fome, fizemos pipoca pra comer. Então, vamos ter uma sessão de cinema hoje, né? Isso aí. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Finalizei o treino de hoje, hoje eu treinei perna, aí depois a gente fez cardio, só que eu não corri, né? Porque o tênis que eu uso é esse daqui quando eu vou fazer perna, então não dava pra mim correr com esse tênis. Então eu fiquei caminhando na esteira, só que eu deixei a esteira bem inclinada, sabe? Então era como se eu estivesse subindo o morro, eu zoei um monte. Gente, agora são... que horas são agora? 7 e meia. 7 e meia, a gente chegou na academia, era 6, porque a gente acordou às 5, terminou de arrumar, acho que era 5 e meia. Chegamos na academia às 6 e começamos a treinar. Agora vamos para casa fazer o café da manhã, eu tenho que tomar banhos, lavar meu cabelo também, às 9 eu tenho uma reunião. Ai, hoje tem marmita pronta, ai que alívio, vai ajudar muito. Tchau, tchau. Passou algumas horas por aqui, eu nem sei qual foi a última vez que eu falei com vocês, mas agora são quase meio dia, meio dia e meio, eu tenho a minha unha pra fazer, graças a Deus, né? Porque tá gigantesca, tá muito ruim, vou deixar bem curtinho dessa vez, porque nossa, cresceu demais. Aí, eu não falei com vocês antes também, porque tivemos grandes emoções por aqui. Estava eu me maquiando, bonitinho, pá, daqui a pouco comecei a receber várias mensagens no Instagram. Aí, eu comecei a ver, muitas pessoas falando assim, Tati, você tá no Fantástico, você apareceu no Fantástico, Tati, olha lá! Aí, daqui a pouco, minha sogra, você apareceu lá no Fantástico, minha sogra sendo minha sogra. Aí, eu fui caçar pra ver, né? Aí, eu fui lá no Fantástico ao vivo no YouTube, aí eu vi lá, eu falei, aí eu vi, sabe, a chamada. Aí, tava eu lá na chamada. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei muito feliz. Ainda não é a estreia, não sei quando esse vídeo vai sair, mas provavelmente quando tiver saindo já vai ter estreado ou vai estrear, não sei. Tem que ver o dia que eu vou postar esse vídeo. Mas, assim, eu tô muito feliz porque eu apareci na chamada, sabe? Aí, nossa, vocês não têm noção o quanto isso significa pra mim, sabe? Porque, poxa vida, foram tantos anos aqui mostrando, falando sobre o Japão. E isso é um reconhecimento tão grande, sabe? Eu fico até emocionada, fico com vontade de chorar. Mas, foi muito difícil chegar até aqui e eu cheguei graças a cada um de vocês. Vocês fazem parte dessa história, então eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês, gente. Eu amo vocês, muito obrigada por sempre estar aqui me apoiando, sempre estar aqui torcendo por mim, pelo Gabriel, pela nossa família, gente. Muito obrigada de coração. Então, de onde agosto vai estrear, essa eu quero ver da Sabrina Sato e estaremos lá. Mais informações, eu aviso vocês lá no Instagram, que aqui no YouTube fica um pouco difícil, né? Mas, se eu souber a data certinha, aí eu posto no YouTube, tem a parte de comunidade, né? Onde a gente pode postar algumas coisas, então eu posto lá avisando vocês. Mas, agora, eu preciso comer, porque é meio de meio, eu tenho manicure e agora são quase meio dia. E ter a marmita pronta, nossa, ajuda demais, porque agora eu só esquento e só faço a salada, sabe? Nossa, gente, eu tô tão feliz de ter feito a marmita, que vocês não têm noção. Nossa, eu vou lá esquentar pra gente comer. Nossa, eu vou lá esquentar pra gente comer. Nossa, eu vou lá esquentar pra gente comer. Cheguei em casa e minhas unhas ficaram lindas. Eu pedi pra ela... Que isso? Aí, minhas unhas ficaram bem bonitas. Ficou bem curtinha, ó. Eu gosto, eu tô gostando de deixar mais curtinha assim. Aí, eu gosto desse formato também. Eu acho que o branco ficou bem delicado. Agora, como já são três horas, eu vou fazer o meu café da tarde. Basicamente, vai ser iogurte, chia e figo. Gente, vocês não têm noção como eu amo figo. Quando eu... Acho que semana que vem, quando eu puder comer pão, eu quero ver se eu vou na padaria que tem um pão que eu tô com muita vontade de comer. Só que eu não sei se vai ter ainda, porque faz um tempinho que eu comi. Mas é basicamente um pão com figo e nozes. Gente, eu amei tanto aquele pão que vocês não têm noção. Pra mim, foi uma combinação perfeita, sabe? Se eu não achar, eu vou ter que tentar reproduzir aqui em casa. Porque, nossa, era muito gostoso. Deixa aqui nos comentários qual é a sua fruta favorita. Porque eu amo demais figo. Só que é um pouco difícil encontrar figo aqui no Japão. Eu tô com aquelas pessoas, tipo, olha minha unha. E no Japão é muito difícil encontrar figo, sabe? Mas eu consegui encontrar. Então, agora eu vou fazer meu lanchinho. Eu vou fazer meu lanchinho. E ficou pronto o meu bolzinho aqui de frutas. Eu tô amando fazer desse jeito e ir trocando as frutas. Porque aqui, né, tem uns picadinhos no meio. Aí coloquei chia, cortei um pouquinho maior o figo. E coloquei assim. Então, acho que deve estar uma delícia. Comi miogurte e estava bem gostoso. O figo estava docinho, então nem precisei colocar mel ou algum tipo de adoçante. Estava muito bom. Agora eu preciso trabalhar, editar vídeo, subir vídeo no YouTube. Porque não temos vídeo para quarta-feira. E eu tô gostando tanto do meu cabelinho assim, ó. Eu fui lá e passei um pouquinho de olhinho nas pontas. Aí, lembra que esses dias atrás eu cortei meu cabelo sozinha? Então, eu gostei do jeito que ficou. Mas eu acho que eu vou cortar mais um pouco. É que o jeito que eu corto, ele não tira muito o comprimento, né? Porque eu tô deixando meu cabelo crescer. E eu vou deixar até aqui, mais ou menos. Aí, é que ele já tá quase, né? Aqui, mais ou menos. Mas, ultimamente, eu tô cuidando um pente do meu cabelo que eu quero que ele fique bem bonito. E esse negócio aqui, ó. Eu vou espremer. Aí, eu machuquei. Deveria? Não deveria, né? Aí, fica esse negócio aqui. Minha manicure falou assim. Você tinha uma pinta na testa? Falei, não. Eu fiquei furando. Fiquei pegando aqui. Aí, ficou desse jeito. Ficou muito estranho. Mas, logo, logo, vai cicatrizar. Só isso. Eu espero que não fique manchado, né? Veremos. Por aqui, já passaram algumas horas. Já estou aqui deitada na cama. A gente finalizou os trabalhos. Aí, jantamos também. Hoje, jantamos salada. A que eu preparei ontem, sabe? Nossa, estava bem gostosinho. Eu coloquei de proteína atum. Uma latinha de atum. Aí, o Gabriel colocou ovo. É que eu... Ovo cozido, né? É que eu não sou muito fã de ovo cozido, sabe? Aí, eu prefiro colocar atum. Aí, eu temperei com sal, limão e azeite. Eu gosto bastante de comer assim porque fica bem refrescante. Aí, agora, estou tomando aqui meu chazinho. Esse chazinho azul, sabe? Adoro esse chá. Ele é de capim-limão. Aí, tem também uma flor que deixa com essa cor, sabe? Eu não lembro o nome da flor, mas ela que dá essa cor, sabe? Ela é meio docinha, sabe? A gente não adoça nem nada. Fica muito bom. Então, a gente vai tomar o chazinho aqui. Assisti a nossa série. A gente terminou a série dos Vikings lá. Não é Vikings. É Valhalla. Qual que era o nome da outra série? Vikings? Só Vikings mesmo? Não. Valhalla, não é? A outra que a gente assistiu primeiro é a Vikings de Valhalla. É. A gente assistiu... A gente terminou de assistir o Vikings em Valhalla. Vikings em Valhalla, alguma coisa assim. Aí, a gente começou a assistir o Vikings mesmo, sabe? A gente... São, acho que 8h40, mais ou menos. Ultimamente, estamos dormindo cedo e acordando cedo. Eu vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesses dias. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Não vou conseguir dar um grande beijo, porque eu estou segurando a caneca. Outra mão, o celular. Então, não vai dar certo. Mas, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!